Um rapaz de 19 anos perdeu o controle da motocicleta, caiu e bateu feio contra o meio-fio. Ele não usava capacete. Os moradores contam que estavam na calçada, em uma das ruas ali do Jardim Califórnia, nos fundos do Jardim Califórnia, para os lados do Jardim Ok, quando infelizmente a pancada foi registrada. Um acidente envolvendo um motociclista na rua Condiel deixou um garoto de 19 anos ferido. O Júlio, que estava aqui na rua, presenciou o acidente. Júlio, como que foi que o menino caiu? Ele se perdeu aqui na curvinha e bateu a roda da moto no meio-fio. A moto rodou, aí ele voou para lá e a moto ficou funcionando. Eu fui lá e desliguei a moto. Ah, você chegou a ver ele caído no chão? Eu estava sentado aqui na frente, na hora, estava sentado em frente da minha casa. E ele estava de capacete? Não, sem capacete. Se ele bate naquele poste, também tinha... Sorte dele que na hora que ele voou da moto, a cabeça dele bateu em cima daquela areia que está ali. Que se ele bate a cabeça no meio-fio, ele tinha... Uma hora dessa ele já tinha ido. Teve muita sorte? Muita sorte. Graças a Deus. Estava correndo pelo jeito? Ele estava correndo bastante. Pelo jeito já tinha bebido também, né? Aqui é uma curvinha bem fechada, se não tiver atenção. Ah, se não tiver, ele veio de lá para cá correndo e chegou aqui e não conseguiu fazer essa curvinha aqui. Perdeu o controle? Perdeu o controle. Ele bateu ali logo contra o meio-fio? Bateu no meio-fio, a moto rodou, aí ele se arremessou para frente e a moto ficou funcionando. Daí eu fui lá, corri de lá, desliguei a moto. Aqui é um lugar que o pessoal corre, sem capacete. E aqui é um periguinho, essa rua aqui, é um perigo, hein? A turma só passa correndo aqui. Inclusive passou um aí agora sem capacete. Sem capacete, para você ver como é que é. E aqui é um lugar que tem muita criança também, né? Tinha que ter mais atenção, né? Ah, com certeza. Sabe que foi chamado médico para o local aqui, né? Foi chamado médico, foi chamado porque ele bateu a cabeça, estava sangrando muito, né? Mas ele estava consciente, estava orientado, né, Roberto? Não estava respirando, estava falando ainda, inclusive... Aí não tem jeito, cai mesmo, né? Aí vai fazer o quê? Não tem noção do que está fazendo. Pessoa abusada? Não, é. É. Porque, meu, tem que ter consciência, né? Pode já ter uma pessoa dessa que passa por nós, que passa pelo... Machuca uma criança, pega as pessoas aqui, né? Fazendo graça, né? Fazendo gracinha, né?